Ei tio maloca, ei tio maloca, é favelão que fala né? E aí DJ PHG, nós é o treino, nós é o trilho, nós é o bicho, é o brilho, só mandelão tá ligado? Mas esse é o tio maloca, sucesso com a mulherada Nos mandela de São Paulo, as novinhas joga raba Joga raba, joga raba, joga raba Nos mandela de São Paulo, as novinhas joga raba Joga raba, joga raba, joga raba Eu faço virar motel, o percuda do 12 e do 5 Eu faço virar motel, o percuda 17 Vira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Vira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Eu faço virar motel, o percuda 17 Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet E aí DJ PHG, nós é o treino, nós é o trilho Nós é o bicho, é o brilho, só mandelão tá ligado? Mas esse é o tio maloca, sucesso com a mulherada Nos mandela de São Paulo, as novinhas joga raba Joga raba, joga raba, joga raba Mandela de São Paulo, as novinhas joga raba Joga raba, joga raba, joga raba Eu faço virar motel, o percuda do 12 e do 5 Eu faço virar motel, o percuda 17 Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Eu faço virar motel, o percuda 17 Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Tira calcinha, joga de lado, fode, fode, bet Pode ser mais velha, pode ser novinha No checão é socadão, na chequinha é socadinha No checão é socadão, na chequinha é socadinha Soca, toca, docadão, soca, soca, docadinha Soca, toca, docadão, soca, soca, docadinha Soca, toca, docadinha Soca, toca, docadinha